Companheiros e companheiras da rede municipal de ensino, que brilhantemente participamos da greve e garantimos conquistas importantes. Agora é hora de retomar o nosso trabalho e, portanto, é fundamental algumas orientações. Primeiro, de que todo trabalhador tem direito a fazer a greve. E aqueles e aquelas que fizeram greve não podem ter, no livro ponto lá da escola, colocado falta ao trabalho. O movimento de greve aqui em Vajagrande foi votado amplamente pela Assembleia, foi deliberado, foi estabelecido e, portanto, ele é legítimo. Ele foi uma greve justa, portanto, não houve nenhuma ação do Executivo para garantir a legalidade da greve, mesmo que houvesse, iríamos protestar na própria justiça, mas a nossa greve foi uma greve legal. Portanto, o gestor na escola, ninguém na escola pode colocar falta ao serviço, tem que escrever greve. Nesse caso, se o gestor da escola colocou no seu direito de greve falta ao serviço, solicite por escrito para que ele corrija esse problema. No livro ponto tem que estar escrito a palavra greve. Caso o gestor da escola envie para a secretaria o livro ponto com falta e seja descontado do seu salário, seja cortado o seu ponto, nós estaremos disponibilizando o advogado, a assessoria jurídica do sindicato, para acionar não só a gestão da escola, como também o próprio gestor municipal de educação, uma vez que agiu contra a lei. Uma outra orientação é com relação ao calendário letivo das unidades escolares. O calendário letivo é de autonomia da própria unidade escolar, como um todo, na Assembleia Geral, em que envolve os pais e mães, os profissionais e a própria gestão da escola e até o conselho. Portanto, essa decisão é baseada na LDB, na nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, no seu artigo 12. Portanto, nós, como profissionais de educação, que exercemos o direito legítimo de fazer greve, não podemos nos submeter a um calendário da cabeça de um gestor ou de uma equipe. É preciso reunir toda a comunidade escolar para debater o calendário de reposição. Portanto, não abra mão dessa participação democrática, de envolver os pais e mães. Uma coisa é o dever nosso que nós temos de garantir os 200 dias letivos, mas outra coisa é a condição participativa dos pais e mães, que inclusive precisam definir qual é a melhor forma de fazer a reposição do calendário letivo da escola.